Na minha opinião e de muitos, o futebol é o esporte mais emocionante de todos. Se você revisitar alguns momentos históricos, você vai ver rivalidade, flops, histórias incríveis, reviravoltas, derrotas, vitórias, histórias emocionantes, felizes, tristes, enfim. O futebol é um verdadeiro livro de história. E, baseado nisso, eu decidi, por que não trazer uma série chamada Máquina do Tempo? Aqui, a gente vai revisitar os momentos mais históricos do futebol e, claro, você, por favor, usa a seção de comentários para comentar qual grande momento você gostaria que eu trouxesse nessa série. O que a gente vai fazer? Nós vamos usar o World Soccer Champions para tentar recriar essa história em específico. E o começo dessa série, eu vou ter que iniciar com a minha história favorita do futebol desde que eu comecei a acompanhar, tá? Que é o Leinster City da temporada 15 e 16. E se você sabe um pouquinho de futebol, você sabe o porquê isso é tão histórico. O Leinster City Football Club foi fundado em 1884 e passou grande parte da sua história alternando entre a primeira e a segunda divisão do futebol inglês. E é assim até hoje. Ele é considerado, na Inglaterra, um time de pequeno para médio porte. Mas isso meio que mudou a partir da temporada 15 e 16. Mas antes de chegar nessa temporada, eu preciso explicar um pouquinho antes. Antes de contar a história de 2015 e de 2016, a gente precisa voltar para o ano de 2013 e 2014. Ano que o Leinster foi campeão da segunda divisão da Inglaterra com 102 pontos, 9 pontos à frente do Burley, o segundo colocado. Mas no ano seguinte, o Leinster passou sufoco. Na temporada 2014 e 15, eles quase foram rebaixados. Foi uma luta forte, mas conseguiram evitar o rebaixamento. Mas a temporada 15 e 16, essa sim foi histórica. O Leinster City foi simplesmente campeão. E não foi com pouco não, foram 10 pontos diferentes para o segundo colocado, o Arsenal. E notem que desde essa época aí, o Arsenal é vice, né mano? Muda o campeão, mas o vice não. Então você conseguiu entender o efeito desse time? Simplesmente um time que foi campeão da segunda divisão, dois anos atrás, quase foi rebaixado no ano anterior. No ano seguinte, do nada, montou um super elenco com nomes desconhecidos na época, que conseguiu um feito absurdo, ser campeão ali da Premier League. Para você ter noção, até me corrijam aí se vocês acharem a comparação meio errada. Mas é como se o Juventude, esse ano, conseguisse escapar do rebaixamento, após ter subido ano passado, e ano que vem ele for campeão do Campeonato Brasileiro. É uma coisa praticamente possível, por isso que essa história é tão sensacional. Eu fiz uma apuração aqui do elenco principal usado naquela época, e onde eles estão hoje, né? Então aí, vocês podem ver que já tem os três jogadores aposentados, mas os nomes que se destacam, sem dúvida, são o Kanté, que fez muito sucesso lá no Chelsea, hoje está no Tihad, o Mahrez, que hoje está no Al-Ali, mas ficou muito tempo no City, e o Vardy, esse e o Mack Abruton, sei lá como é que fala o nome dele, são os únicos remanescentes ainda daquela época. O Vardy, inclusive, é uma história ainda mais emocionante. O Vardy, eu não sei como é que vocês falam, ele começou a sua carreira lá nas divisões de baixo, só que o Leinster, quando estava na segunda ou terceira divisão, deu uma chance para ele, e ele acabou fazendo parte desse time absurdo que fez esse feito histórico. E, obviamente, que após essa temporada, no ano seguinte, o time foi praticamente desfeito, porque muitos grandes contrataram, vocês viram aí, o Kanté foi para o Chelsea, o Mahrez foi para o City, enfim, mas o Vardy recebeu muitas propostas e falou, não, eu sou grato a esse time e vou continuar aqui até o final. Tanto é que está até hoje lá, e é ídolo da torcida. Por isso, e por vários outros elementos, tem a história também da rede social dele, foi uma página lá, se eu não me engano, no Facebook na época, que cresceu demais. Então, assim, tem vários eventos desse grande feito que tornam essa a minha história favorita do futebol. Eu quero aproveitar o momento e perguntar para vocês, comentem aqui, qual é a sua história favorita do futebol, o que pode envolver time, jogador, técnico, o que quer que seja, que pode ser que essa história seja recontada e a gente faça uma carreira aqui. Então, é simples, nós vamos usar o World Soccer Champions para recriar essa história. E, obviamente, que a primeira coisa que a gente precisa fazer é assumir o Leinster. E lá se vão mais bugs para fazer essa série. Então, você está ligado, né? É a parte mais triste, na minha opinião. Se você puder, para me fortalecer, deixe o seu like aí, assiste esse vídeo até o final, porque aí já faz compensar eu ter gastado essa grana aqui. E, claro, se você puder ajudar um pouquinho mais, vire membro do canal. Virando membro do canal, você tem acesso a um monte de benefícios, como esses que estão passando aí na tela agora. Além, claro, de me ajudar a continuar criando conteúdo para o YouTube e vivendo disso aqui. Então, molecada, sejam bem-vindos à Máquina do Tempo do World Soccer Champions. Sejam bem-vindos à Inglaterra. Sejam bem-vindos ao Leinster City. Na temporada atual, o Leinster City está passando por um sufoco. Tudo bem, estamos no começo, mas está lá na parte de baixo da tabela. E no ano passado, eles nem estavam aqui. Ou seja, eles subiram de divisão agora, tá? Só para vocês terem um parâmetro do que está rolando. Então, fica claro que aquele ano foi realmente uma exceção, um ponto fora da curva. Algo inacreditável. Porque hoje, o Leinster, antes e depois disso, continua sendo a mesma coisa. É um time que cai, sobe, cai, sobe. Famoso time golfinho, tá ligado? Então, é isso. Hoje, nós vamos tentar fazer isso. E como é que vai funcionar? Como vocês viram, o Leinster não conseguiu esse feito em apenas uma temporada. Na temporada 14-15, eles lutaram para não ser rebaixado. E na seguinte, aí sim, foi feito o grande feito. Então, nós teremos duas temporadas também nesse vídeo para fazer e repetir esse grande feito. E a coincidência boa é que estamos na mesma situação, tá? Esse ano, o Leinster acabou de voltar do rebaixamento. E ano que vem, a gente pode fazer o grande feito. Então, vou gravar dois anos em um só vídeo. Sendo assim, eu vou pular boa parte dos jogos. Mas vamos começar aqui com o elenco. A gente já vê aqui que o Vardy, ele continua no elenco. Eu achava que ele era loiro, né? Mas enfim, está aqui, tá? Então, mas eu acho que ele vai... Acho não, olha isso. Ele está com 37 anos, infelizmente. Ia ser muito legal se ele continuasse a temporada que vem e ele aposentar sendo campeão de novo. Já pensou? Mas aí está fora do meu controle. Eu acho que eles têm um bom elenco, sim. Bem consistente, com bons reservas e 5,2 milhão. Já aqui na parte de treinamento, a gente tem boas jovens promessas, tá? Com bons pontos. Não são grandes jogadores, mas ainda assim, bons jogadores. Eu já vou começar me livrando desse ponta-direita que tem 22 anos, não tem over-out e nem potencial bom. Nós recebemos duas grandes propostas por jogadores jovens. Como a gente vai ficar só duas temporadas, não vai dar tempo deles evoluírem muito. E a grana é muito alta pra gente recusar. Então, eu aceitei as duas propostas. Estamos aí com 23 milhões e dá pra fazer uma baguncinha, hein? Além disso, o que a gente observa é que a gente... Eu vou manter essa formação, gostei. 4, 3, 3. Inclusive, a favorita de vocês rimou. E, ó, a gente tem 3 volantes. Não precisa de tudo isso. Vou acabar vendendo o mais velho deles, de 28 anos, o Harry Winkes. Valendo 7,6 milhão. Vendido por 6,2 e acumulamos quase 30 milhões. E também não acho que precisamos de 3 atacantes, sendo que a gente só tem uma vaga pro ataque, né? Eu vou acabar vendendo o Daka, que tem o over menor. 6,5 milhões o valor. Vendemos por 5,8. Olha só, ele foi pro Bragantino. Não, foi pro Salzburg, desculpa. E aí, 35 milhões na coma. Beleza, uma coisa que a gente já nota aqui observando o time é que a gente não tem zagueiro reserva, só laterais. Cara, eu vou trazer o Lucas Beraldo, na moral. Ele evolui bem, gosto muito dele. E, por 12 milhões, eu sei que foi uma grana alta, trazemos o Lucas Beraldo, gosto muito. E, além disso, o que tá faltando também, a gente tem muito MO, né? Aliás, ponta direita e esquerda reserva. Se a gente trouxer um cara que ocupa as duas posições, ia ser muito bom. Cara, esse moleque tá me chamando a atenção. MinT, 72 de over, 20 anos, 8,4 milhão. Ponto esquerda e direita, que é exatamente o que a gente precisa. Vamos dar uma olhada nele? Ó, falei pra você. Mano, eu tô com um bom feeling ultimamente. E como ele tem 20 anos, vai evoluir. E aí, tudo bem, temporada que vem ele não pode estar muito, mas a minha grande observação é que a gente pode receber uma grande oferta por ele no futuro. Cara, e olha esse moleque aqui, o Reina. Giovanni Reina, 79 de over, 21 anos, é o que a gente consegue comprar bem novo. Tomara que ele tenha um... Não sei se ele tem um potencial alto. Giovanni Reina. Cara, não, não tem um potencial alto, não. Ah, potencial ele tem, não evolui muito. Mas, enfim, gastamos toda a nossa grana. E é isso, galera. Olha, já vou falando um negócio. Vocês conseguem observar que não. Não temos um over muito alto, porém, temos um elenco consistente e, ressalto, eu acho que esse moleque vai receber uma proposta absurda, além desses três primeiros, pra próxima temporada a gente conseguir alguma coisa. Foco nessa temporada. Qual vai ser? Vamos tentar ganhar a Carabao Cup e a FA Cup. Eu não sei se ele tá classificado, não sei como funciona. Conseguir, pelo menos, a vaga pra Champions League pra temporada que vem. A gente ser campeão da Premier League, que é o grande objetivo. Afinal, a gente tá reconstruindo aquele Leinster. E também, quem sabe, brigar ali pela Champions League. Então, vamos lá. Primeira temporada, vamos dar início aqui. E eu só vou trazer os movimentos mais interessantes. Essa aqui eu vou trazer porque é início de temporada e começamos perdendo. Mano, aí é ruim demais. Premier League não podíamos perder pra esse time. E, mano, o esquema vai ser ganhar desses caras. Ips, Pushtown, Brentford, Bournemouth, Brighton, Everton. Esses times todos a gente tem que ganhar. Então, eu vou pular algumas partidas, senão o episódio vai ficar muito longo. E já volto. A situação não está boa, molecada. Ainda não tivemos nenhuma vitória na Premier League. E a situação é péssima, principalmente quando é fora de casa. Agora eu trago essa partida porque é a estreia na Carabao Cup, que é o nosso principal objetivo pra essa temporada. Fora de casa eu fui de ataque. Pô, com um time desse, se a gente perder também, pelo amor de Deus. Goleada 5x0. Quem sabe isso nos dá ânimo. E a gente consegue melhores resultados. Jogo difícil, fora de casa, contra o Tottenham. Vamos de defesa, pressão alta. Mano, fora de casa a gente está jogando super mal. E um 0x0 pra mim já seria um resultado muito bom. E é exatamente o que a gente consegue. Tá bom. Com esse resultado, olha, a gente tem que ficar esperto. Porque estamos perto da zona de abaixamento. Mas o meu objetivo é bem lá pra cima. Pelo menos o quarto lugar aqui. E, galera, a gente não vai ter descanso. Primeiro contra o United, depois contra o City. Pelo menos esse jogo é dentro de casa. E eu vou de neutro alto. O bom desse elenco é que, como tem muitos jogadores, a gente pode usar bastante pressão alta, que a gente pode revezar bem. Em casa contra o United, um 0x0 pra mim basta. Tá bom. Segura, evita. Com um a menos. No heroísmo. Esse time já esboça características do time vencedor, que foi em 2015, 16? 14, 15? 15, 16. Pelo menos um ponto afasta um pouquinho mais a gente da zona de abaixamento. Mas agora é treta, né? Com um a menos ainda. Vamos jogar fora de casa. Eu vou de defesa, pressão alta. Tô nem aí. Contra o City, isso é o impossível. Se a gente patar, vamos pra vitória com um a mais. Tá bom. Eu tô começando assim. Você tá sentindo a vibe? Temporada que vem vai dar trabalho. O que seria perfeito é a gente receber uma proposta absurda por alguns dos nossos jogadores. Galera, olha, eu não sei se a Carabao Cup ou a FA Cup dão vaga pra Champions. Mas eu tô achando que a vaga pra Champions é praticamente possível. Mais um jogo pela Carabao Cup contra o Norwich fora de casa que tá sendo o nosso terror. Sem imagem pra erro. Fui de neutro, pressão alta. Se perdemos, estamos eliminados. Vamos levando pro Acréscimo. Aí é problema. Não é possível. Vamos! Time de guerreiro, vambora! E aí temos outro grande problema. Contra o Arsenal fora de casa, eu vou manter. Você vê que eu tô usando muita pressão alta e o time não cansa porque tem muito jogador pra revezar. E é difícil, molecada. É impossível. 2x0 pra eles. E a meta dessa temporada é não ser rebaixado. Estamos na lanterna. Temos um jogo fácil contra o Spurs Town pela Premier League. Jogo pra ganhar 3 pontos fora de casa que tá sendo o grande problema desse time. Galera, se eu for rebaixado, acho que é game over. E aí acaba a série por aqui. 3 pontos. A luta vai ser pra não ser rebaixado mesmo. E olha só, Liverpool. Vamos conseguir aquele empate. Aquele empate... Isso, tá bom. Segura. Evita. Boa! Ah, meu Deus do céu. Aí não. É, rapaziada. A situação é difícil, mas nada que uma vitória não solucione. E olha só. Vamos conseguindo. Mano, eu acho que é a primeira vitória da temporada. Não sei. Só sei que essa vitória aqui nos deixa em condições bem melhores. E olha só. Tá. 2 pontos ali pra gente subir. Beleza. Cara, a gente teve uma vitória só. E agora, Carabao Cup. Quarta fase. Será que acabou pra gente já? Contra o Western United. Eu vou de neutral. Alta. Primeiro, é jogo em casa. Vamos. Segura. Com a menos. Eliminado. É isso mesmo? Paquetá. Putz. Mas ainda tem a efeita. Temporada. Vai ser pra não ser rebaixado. Galera, eu não vejo grandes coisas aí pra próxima temporada, não. Com a menos. Um empate. Uma derrota. Molecada. Vai dar game over, cara. Vai dar game over desse jeito. Burn Mouth. Temos que fazer nossa obrigação. Vamos de ataque. Boa. Segura. Ótimo resultado. Olha, estamos na beiradinha pra escapar do rebaixamento, hein? Eu falei, doidão. Vamos. Ai, o dinheiro vem, molecada. Não foi no cara que eu esperava, mas foi no Reina. 31 milhões. Dinheiro que pode salvar a gente. Esse 3.3 aqui, eu não acho que adianta. Se bem que ele tem 27 anos, mas acho que não adianta muito. Não, eu vou vender esse lateral aqui, ó. Luke Thomas. Porque eu quero contratar um Luke Thomas melhor. Um Luke Thomas. Um lateral esquerdo melhor. 24 anos. 13 milhões. A gente vai trazer esse lateral aqui, o Fabiano Parisi. 79 de over. O over por si só já nos ajuda muito. Vou vender esse atacante reserva. E desculpa, Vardy, mas eu preciso de um atacante melhor. Rapaziada, eu tô pensando em trazer o Pombo, hein? Será que ele vem? Atacante. Já tá acostumado com a liga inglesa, né? Vamos ver. 29 milhões. Não aceitou. Considerando idade, custo-benefício, eu vou então de Gabriel Jesus. Vamos ver se ele vem? Também, outro que tá acostumado. A gente ia desfalcar ali o Arsenal. Essa é uma boa. Não quer vir, mano. Tá osso. Eu não quero trazer o Imobile, porque eu acho que ele vai começar a perder over na temporada seguinte. A gente precisa de um cara bom ano que vem. Vamos então de Rafa. Esse Rafa... Eu não sei quem é. Desculpa, português. Não sei quem é esse Rafa. Ele veio. 82 de over. 31 anos. Temporada que vem. Provavelmente não vai perder. E, desculpa, Vardy, você é morto. Você é ídolo. Mas não tá fazendo muito gol, né? Melhoramos nossa zaga e nosso ataque. Espero que faça diferença nos próximos jogos. Melhorou na nossa zaga e nosso ataque. Espero que façam diferenças nos próximos jogos. O próximo confronto é contra o Chelsea, mas trago boas notícias. Desde que eu contratei os jogadores, foram três partidas, um empate e duas vitórias. E, como você deve suspeitar, conseguimos sair da zona de abaixamento. Estamos com 18 pontos, cinco pontos longe dela. Só que o próximo jogo é difícil, é complicado. Contra um time forte, eu vou de neutro, pressão alta, com o time titular. E já vou falando que o Rafa, apesar de começar agora, já é artilheiro do time. Você acredita? O Vardy, mano, tá simplesmente 14 jogos, três gols. Mesma quantidade que o Rafa fez em três jogos só. Meu Deus. Então é isso, de neutro alta, vamos contra o grande Chelsea. Um 0x0 pra mim, ó. Lindo, vambora. 0x0 tá bom. Faz um gol aí, faz um gol aí, na moral. Tá ótimo, ó. Resultado excelente, a gente ainda amassou eles, ó. Esse time tá com pinta de que ano que vem vai dar trabalho. É, esse ano, ó, a gente tá com 20 pontos atrás, não dá. Infelizmente, a vaga da Champions. Eu não sei se a FA Cup dá vaga, se desse ia ser muito bom. E por falar em FA Cup, vamos jogar aí o primeiro jogo contra um time um pouco mais fraco. E, meu Deus, nem ferrando. A gente é eliminado. Meu Deus do céu. Galera, essa temporada vai ser só... O que é isso? Vamos ter que deixar o sonho do título pra temporada que vem. E digo mais, a minha intenção no começo da temporada era ser campe... Ó, já é o começo da segunda rodada da Premier League. Era tentar ser campeão da FA Cup. Nada, não vamos ter título. E muito menos vaga pra Champions League. Esquece. Então, o que a gente vai mudar? Vamos tentar a Premier League ano que vem, o que é praticamente impossível. Mas vamos atrás, pelo menos, de um titulozinho. Vai, mano? Não é possível, cara. Só pra vocês verem o quão difícil foi o que o Lenster fez, tá? Imagina, de um ano pro outro, os caras simplesmente viraram a chavinha e pronto. Somos campeões. Será que a gente consegue fazer isso de novo? Sem querer eu pulei, mas recebemos um acordo de patrocinador, tá ligado? Um daqueles eventos e ganhamos aí 1.6 milhão. Os resultados não estão lá muito bons e a gente corre o risco real de ser rebaixado, apesar de a gente estar a 7 pontos dos 3 últimos. E o principal problema tá sendo o artilheiro da temporada com 20 rodadas de Premier League é um cara com 3 gols. Tá feio. E olha esse retrospecto aqui. Tá aqui. 26 jogos jogados, apenas 6 vitórias e 20 gols feitos. Menos de um gol por partida, velho. E agora vamos repetir aquela sequência absurda? Contra o United, contra o City. Fora de casa eu fui de defesa, pressão alta não tem como. Um empate pra mim é heróico. Um empate. Vamos, Lenster? Não dá. Mas agora contra o City vai ser diferença, até porque o jogo é dentro de casa. Eu vou de neutro, pressão alta, pra ganhar de 1 a 0 e pra surpreender todo mundo. Contra o Lenster City e não vai dar não. Deixa. Vamos! Empate tá bom. Campeão da Carabao Cup foi o City, mas ano que vem vai ser nóis. Essa vitória contra o Wolverhampton vai subindo a gente bastante na tavela. Eu acho que a gente não vai cair. Só que a minha dúvida é, será que isso é o suficiente pra gente não ser demitido? Vamos ver. Chegamos ao fim da temporada. O próximo é o último jogo. E esse é o estado da nossa sala de troféus até aqui. Eu tenho algumas coisas pra dizer pra vocês, umas considerações, antes da gente finalizar essa temporada. A notícia boa é que a gente tem boas peças, times, o time, eu posso usar a pressão alta à vontade, porque a gente tem boa peça de reposição. A parte ruim, óbvio, é o Wolver, né? Porque apesar da gente ter o mesmo nível de banco de reservas e titulares, o nível é muito abaixo da Premier League. Perdemos pro City, pro Chelsea. Eu esqueci de mostrar pra vocês, mas é que tal. Décimo segundo lugar, não fomos rebaixados tranquilamente. Não sei se isso é o suficiente pra gente continuar no elenco, mas vamos torcer pra não ser demitidos, senão o episódio termina por aqui. Real Madrid foi campeão lá da Champions League, surpresa. E Palmeiras e Real Madrid na final. Mano, é raro o Palmeiras ser campeão mundial nesse jogo, mano. É um jogo realista, né? E tá aí, essa foi a situação da nossa primeira temporada aqui. Será que é a última? A gente não conseguiu nada, nada. Inclusive, não fomos nem pras eliminatórias da Copa. Está contente. Que isso? Tá bom, então. E eu preocupado com a demissão. Então vamos então pro ano 2. E cara, vocês viram. Eu tenho só 1.6 milhão. Nenhum dos nossos jogadores eram muito idosos. Talvez o Vardy vá aposentar. Espero que não. Vamos ver. Primeira coisa que eu quero ver. Vardy não pode aposentar. Segunda coisa. Precisamos receber uma proposta por algum jogador jovem que seja uma proposta de 30, 40 milhões. Vocês viram que o desempenho melhorou demais depois que eu vendi aquele por 30 e poucos e contratei um atacante e um zagueiro. Inclusive, o atacante que eu contratei, o Rafa, foi artilheiro da temporada. Vamos ver agora se o Vardy... Não, não. Não. Boa! Vardy não aposentou. E ele perdeu muito o over? Perdeu. Perdeu 5 pontos de over, tá? Não acho que vá ajudar muito, mas ter ele no elenco, ele tendo estado naquele título, é um símbolo muito legal. Agora, vamos então, por favor, simulação. Eu espero de verdade... Caramba, já é a Primeira Liga, não tem amistoso? Já chega assim, bruto? Tá bom. Por favor, uma oferta bilionária, vai. É o melhor. É o melhor que a gente vai ter. A gente precisa de dinheiro. Putz, 79 de over. Tá bom. Tá bom, eu preciso de dinheiro. Mas eu queria uma oferta por uma daquelas promessas minhas, que é esse aqui, ó. Esse mintei aí, tinha que chegar uma proposta boa por ele. Tá, 16 milhões. O ataque, a gente tem um cara de 83, um ponta de 78, um esquerdo de... Beleza. Eu acho que a parte mais fraca aqui, sem dúvida nenhuma, tá sendo a nossa volância, né? Cara, é isso mesmo. Porque olha isso aqui, mano. O over mais baixo do meio campo é o volante e olha o reserva. 62. Eu preciso muito de um volante urgente. Como é a nossa última temporada por aqui, eu vou tentar um empréstimo. Tô nem aí. Vamos ver se a gente consegue trazer ele por 9,4 milhões. Nossa, só um... Nossa, baratinho. Eu vou... Mano, eu vou lotar esse time de emprestados. Acho que só pode ir 3. Acho não. Só pode ir 3. Então vamos atrás desses 3 emprestados aí, fi. 3 emprestados, não emprestáveis. Calma. Ó o Zubeldi aqui. Mas não é o Zubeldi até que no São Paulo. Caramba, mano. Ninguém quer vir, rapaziada. Ó, galera. O melhor over de empréstimo que eu consegui foi esse maluco 79 de over. É um super baratinho nele também. Ainda estamos com 10 milhões e é um zagueiro, né? 79 melhora um pouco ali a nossa situação. Ó, e vou trazer o Kovacic. 82 de over, eu acho. E meio campista. Então, 82. Isso mesmo. E aí dá uma melhorada boa. Eu acho que não dá mais pra contratar ninguém por empréstimo, tá? Vamos ver se tem algum cara... Porque a gente já tem 3. É isso, ó. Já temos 3 e é o limite máximo, tá? Ó, e o melhor over do nosso orçamento que a gente pode trazer é o Toloi. 34 anos. Não, tem 78 aqui. Vamos dele mesmo, vai. Pra gente trazer mais um zagueiro. Não, não precisamos. Vamos ficar com esse dinheiro aí. Não precisamos de zagueiro. Talvez trazer um Tietchê aqui porque é volante também. Então traz. Só pra não falar que a gente não gastou todo o dinheiro. Beleza. É com esse time aqui. Dificilmente a gente vai conseguir. Mas, ó, temos bons jogadores, boas peças. Boa parte de emprestado. Mas não tem problema porque essa é a nossa última temporada. E vamos começar a Premier League contra o Chelsea de novo. Eu acho que a temporada passada também. Fora de casa. Então, hum, eu acho que eu vou de defesa alta. Estreia na Champions. Olha, temporada passada a gente lutou pra não ser rebaixada. Aconteceu o mesmo na temporada 14 e 15 do Leinster. Só que na temporada 15 e 16 eles foram campeões. Será que a gente... E tamo com o Vardy em campo, entendeu? Então vamos ver se a gente consegue repetir. Primeiro jogo. Aqui a gente já vai... Um a menos. É isso. Tá com... Tá bom. Cara, não me tira da cabeça que tá com cara de repetição do que aconteceu. Ou, com a menos, empatar com o Chelsea fora. De casa. Um gol no final, mano. Ah, não. Já estou iludido. E olha esse... Olha esse... Mano, tá com cara de... Mano, tá com cara de título. Galera, eu não vou trazer todos os jogos. Senão fica muita... Muita coisa, tá? O episódio. Então vamos dar uma simuladinha aqui. E veja bem. Início aqui da Carabao Cup. Conseguimos uma vitória. Mas infelizmente na Premier League não estamos tão bem assim, tá? Mas estamos brigando pelo menos na parte de cima da tabela. Campeão eu não sei. Mas que eu vou tentar pelo menos uma vaguinha da Champions. O principal objetivo é Carabao e FA Cup. Vamos dominar as Copas Nacionais, vai. Aí, ó. Outro jogo. Oh, a gente até que tá aparelho, tá? Tô iludido. Neutro, pressão alta contra o United. Vitória pra... Mano, vitória pra me iludir. Vai, me ilude. Me ilude, City. Me ilude, Leinster. Me ilude. Com um a menos. Você vai ganhar. Com dois a menos a gente conseguir um empate pra mim é bizarro de bom. A gente tá tomando muito cartão vermelho essa temporada. Outro jogo praticamente possível contra o Liverpool. Dentro de casa seguramos... Ah, mas o Liverpool é mais... Vamos! Que... Me ilude, mas me ilude bem, tá ligado? Não fica fazendo isso comigo, não. Carabao Cup esse ano tem que vir pra gente, tá? Olha como é bom esse time, ó. Tá vendo? Tá todo mundo cansado. Mas eu tenho reservas bons, cara. Isso que é bom. Fora de casa a gente vai ganhando de 3 a 0. Tranquilo. Passamos para a próxima etapa da Carabao Cup. Mais um jogo contra o Big Five. Vai ser contra o Arsenal dessa vez em casa. Neutro alta. Cara, a primeira rodada tá toda sendo em casa. A segunda vai ser punk. Porque é todo fora, mano. A gente vai com o time cansado mesmo. Neutro alta fora de... É dentro de casa. 0 a 0 eu tô feliz. 1 a 1. 2. Ai, 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 ai. Esse time tá bom demais. Esse Rafa é boa contratação. Gostei dele. Não conheço. Ó, estamos em nono, hein? Não dá pra sonhar com o título, não. Ó, se liga. São 12 pontos de diferença. Mas quem sabe o Mava ganha na Champions. Ó, se você quer ganhar, você tem que ganhar esse aqui. Ó, vambora. Não quero nem saber. Pra mim isso aqui é final. Vamos jogar com o time titular contra o City dentro de casa. Neutro, pressão alta. A gente ganhou do Arsenal. Vamos ganhar do City agora. Última temporada a gente patou com eles em casa. Mano, esse time com um a menos a gente conseguiu um empate. Estamos vindo aí de quatro partidas. Não, peraí. Cinco, seis. Seis partidas sem perder. Claro que tiveram alguns empates ao longo desse caminho, mas de qualquer maneira um bom resultado. Só que agora a gente vai enfrentar o Chelsea. E no primeiro confronto a gente conseguiu um empate. Só que aqui não tem empate porque é pela Carabao Cup. E se tiver empate vai pros... Mas vamos atrás então do... Eu vou de ataque. Eu vou na maluquice. Tô nem aí. Porque eu vou ser campeão da Carabao Cup. Eu vou provar nesse vídeo. Eu vou provar agora. Por favor, vamos ser campeão da Carabao Cup. Ainda tem a FA Cup. Ainda tem a FA Cup. Ai meu Deus, tá difícil. E mano, olha isso. A gente amassou eles. Eles estavam com um a menos. Pô, eu fiz minha parte. Eu montei o elenco. Vocês que são incompetentes. Próximo jogo contra o Tottenham. Eu quero mostrar uma coisa que até me tá me surpreendendo. Estamos no G6, tá? 26 pontos. É que, mano, é impressionante. Caramba, o Ashton Villa tá indo muito bem. E o Tottenham tá indo muito mal. E o United pior ainda, cara. Chelsea tá muito mal. Os três rebaixados por enquanto são esses aí. E a gente tá indo bem, mano. Melhor que muito grande aí. Inclusive melhor que o Tottenham. Fora de casa. Eu vou de defesa, pressão alta. O time tá jogando bem. Vamos segurar. Fora de casa. E pior ainda mais a situação deles. Mas pra gente foi um bom resultado. E agora nós temos uma estreia na FA Cup. Pô, na FA Cup temporada passada a gente foi eliminado na primeira fase. Essa aqui a gente tá com o time titular, pelo amor de Deus. Aí a gente vai lá e goleia. Esse ano tem que ser diferente. O problema é que tem City, Arsson, tá ligado? A FA Cup tem esses caras também. E ó, de novo, vamos enfrentar. Recebemos metade da temporada, então. Recebemos propostas. Vamos enfrentar o Chelsea, que tá numa posição pior que a nossa. Só que o nosso time tá bem cansado de ter expulsão. Eu vou de defesa, pressão alta. Que, na minha opinião, uma derrota, um empate, é um resultado bom. O Chelsea eliminou a gente, inclusive, da Carabao Cup. Vai ganhando a gente de novo. Essa temporada foram três jogos, duas derrotas, um empate. E mantemos aqui a situação, tá? Cara, FA Cup não é possível. FA Cup tem que ser nossa. Ah, não! Eu não mostrei pra vocês. Eu pulei... Ah, mano, olha isso. 3x1 pro Sheffield United. Nem prestei atenção. Fomos eliminados. Ah, Deus. Caraca, mano! Ô, pra vocês verem como foi difícil o feito deles, né, mano? Que bagulho difícil do caramba. Ô, na moral, Leinster. Fizeram um doping nesses caras? Ô, se investigar direitinho... Não, tô zoando. Mas, pô, é porque se você parar pra observar o elenco, eu mostrei pra vocês no começo, tinha grandes jogadores, como o Kanté, né, que foi eleito o melhor meio-campista do mundo, mas nessa temporada concorreu a melhor do mundo contra o campeão. Teve o Vardy, que fez uma temporada... Ah, inclusive o bagulho que eu esqueci de mostrar pra vocês. O Vardy, naquela temporada, ele brigou pela artilharia com o Harry Kane. Tem duas coisas impressionantes aqui, tá? A gente tá falando da temporada 15-16, que faz nove anos. O Harry Kane vem sendo artilheiro desde aquela época, fazendo muitos gols, né? E o Vardy, né, que foi o principal atacante. E olha só, ele ficou entre Harry Kane, Sérgio Agüero, Lukaku, Mahrez também tava na lista. Então, assim, foi realmente surpreendente. E foi muito fora da curva, porque até num joguinho de celular, é muito difícil fazer isso. E detalhe, tá? Sem ter investimento absurdas, tá? Então, se você pegar aquela lista... Deixa eu ver se tá aqui, ó. Essa lista aí, fala aí... Na época, tudo bem. Hoje, falar do Kanté é uma coisa. Hoje, falar do Vardy, hoje, falar do Mahrez, beleza. Mas volta nove anos atrás e você vai ver que não tem, tipo, ninguém, tá ligado? Que era grande jogador, não tem nenhum grande nome. Foi realmente um trabalho excepcional de montagem de elenco, tá ligado? Conseguiu observar as peças, grandes jogadores que não tinham nomes e conseguiram fazer um grande time. Foi na base do scout mesmo. Mas aqui, mano, tô com Jorginho, tô com grandes nomes e nada. Mas vamos ver, o desafio aqui vai ser pelo menos chegar na... Deixa eu ver. Dá, olha, dá pra conseguir a quarta... É que aqui, ó. Sabe qual é o problema também? Naquela época não existia esse seat, né? Que é uma máquina. Infelizmente. Ó, conta o livro, por fora de casa, neutro, pressão alta. Né, mano? É muito difícil, cara. O que eles fizeram foi realmente inacreditável. E também, tipo assim, não foi um bagulho tipo, ah, foi sorte. Foi na rodada final. Não, parceiro, ele abriu 10 pontos de diferença pro Arslan, tá ligado? Ah, mas o Arslan não era o que é hoje. Tá bom, mas o United era o que era uma grande potência. O Arslan era uma grande potência. Enfim, tá ligado? É um bagulho inexplicável, mano. É exatamente o que eu falei no começo do episódio, mano. Imagina o Juventude ser campeão brasileiro ano que vem. Esse ano ele escapa do rebaixamento por pouco. E ano que vem ele é campeão. É um bagulho inexplicável de acontecer. Pelo menos nos pontos corridos, eu não lembro de um time ter feito uma zebra tão alta, assim, um time sem tradição, ter conseguido um título. Não sei, comenta aí. Tem algum time sem tradição do Brasileirão que conseguiu fazer algo parecido nos pontos corridos? Rapaziada, chegamos ao final da temporada. Temos mais um jogo pela frente. Ficamos em oitavo lugar, 40 pontos atrás do líder, tá? Não conseguimos nada, 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 nada. Eu acho que se eu fizesse mais umas duas, três temporadas, conseguia ser campeão de alguma coisa. Mas tá aí, mano. Realmente, só pra provar pra vocês que o feito foi realmente incrível. Esse Rafa fez 18 gols, foi o nosso artilheiro, mas a gente não teve nenhuma grande estrela, até porque a gente tinha pouco dinheiro. E assim a gente encerra aí a nossa temporada, ganhando do Burn Mouth de simplesmente 3x1. E, mano, tá aí o resumo da temporada. Quem quiser dar uma olhada, tá? Foram aqui, ó. É o total. 85 jogos, 30 vitórias, 24 empates, 31 derrotas. 101 gols feitos contra 84 sofridos. Nenhum título. Nenhum título. A maior vergonha foi na FA Cup e na Carabao Cup, que a gente não conseguiu nem pras eliminatórias. Mas eu não consegui. Você pode tentar em casa aí repetir o feito do Nancy. Só que, mano, a brincadeira é essa. Tem duas temporadas, tá? E sem colocar dinheiro no jogo. Na moralzinha, tá? Usando negócio. É ruim. É muito difícil. Por quê? Não dá pra comprar lendas, porque as lendas não vão evoluir. Você vai receber uma proposta no máximo de 10 milhões. Não é salvadora. Não dá pra injetar dinheiro. Então, você não pode contratar grandes jogadores. O esquema é você tentar achar algumas promessas, vender muito bem no primeiro ano e no segundo ano fazer um investimento brabo. E, ainda assim, não seria fiel ao que foi feito aqui. Porque, como eu disse, apesar de ter grandes nomes que hoje a gente conhece, como Kanté e Mahrez e o próprio Vardy, na época eles não conheciam, não eram conhecidos. Então, assim, não poderia nem contratar grandes jogadores. Seria a regra. É muito difícil fazer o que o Lancer City fez. Por isso que é uma das histórias mais legais que eu já vi no futebol. E eu quero saber de você. Comenta. Qual grande história você quer que a gente faça aqui? Pode ser de jogador, de time, de técnico, torcida também. O importante é ser uma grande história pra gente trazer pra essa série aqui chamada Máquina do Tempo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se é novo no canal, se inscreva. Tamo junto. Valeu.